Música Olá gente, eu estou trazendo uma novidade agora para vocês A gente começou a trabalhar agora com as caixas multiuso da LL Audio Você que toca teclado ou mesmo toca um violão, um acordeão E você quer comprar uma caixa excelente, com uma ótima qualidade A gente fez muita pesquisa e chegou no modelo que é o modelo certo para você É um modelo de caixa que atende realmente o que você precisa E o custo não é muito alto Você pode comprar uma caixa onde você não vai precisar ligar Não vai precisar nem de mesa de som Ela tem muitas entradas e é uma caixa bem legal A gente vai fazer a demonstração, mostrar esse modelo que a gente começou a trabalhar São três modelos de caixa que a gente está trabalhando por enquanto Mas são as caixas excelentes Porque eu já passei por experiências de tocar em comprar muito equipamento A rumo e não saber qual equipamento certo comprar A gente só gastava dinheiro e quando você via que não era aquilo que você queria Você ia se desfazer, o vende acaba vendendo dando de graça quase Então se você quer um equipamento bom, uma caixa que você não vai se arrepender de comprar Acompanhe o vídeo a seguir aqui, assista até o final Que a gente vai fazer demonstração, mostrar o modelo, esses modelos de caixa que é excelente mesmo Uma caixa que não custa tão caro, tem três modelos, depende da potência que você precisa Ela tem entrada para pendrive, pode ligar teclado, violão, enfim, vários instrumentos E pode fazer a sua música ao vivo em barzinhos É uma caixa só que você pode usar e vai atender totalmente o que você procura Então é uma caixa excelente, a caixa da L&L Existem muitas marcas no mercado, muitas marcas, muitos modelos E eu já trabalhei, já comprei muitos modelos de caixa para testes E essas aqui, com certeza eu posso dizer para você que são caixas de ótima qualidade Caixas que a gente vende, novas, lacradinhas, com garantia, tudo certinho Você vai receber na sua casa, a gente manda pela transportadora Para receber na sua casa Então assista agora a demonstração das caixas para você ficar por dentro Do que elas tem E se você quiser adquirir, o nosso contato sempre está aí na descrição do vídeo Você pode entrar em contato E no WhatsApp, né? E a gente conversa e combina direitinho aí Beleza, gente? Eu vou mostrar porque a gente escolheu essas caixas Você vai entender Elas estão lacradinhas aqui, acabaram de chegar Eu vou abrir elas e vou mostrar para vocês Por que que essas são as caixas que eu recomendo para vocês Ok, gente? Aqui eu estou com ela ligada, fazendo o teste Eu conectei o teclado aqui nela Não adianta eu ligar ela para testar, para mostrar para vocês Porque não tem como vocês medir o volume Através do celular ou do vídeo Não tem como a gente avaliar por esse caminho Mas é muito potente, tá, gente? Então, por que que eu falei que essas caixas seriam interessantes Para quem quer fazer música ao vivo Barzinho, até eventos maiores Porque ela é muito potente, tá? Ela vem aqui, olha Olha quantas entradas ela tem Tem duas aqui, tem mais duas Seis, oito entradas Nove entradas ela tem, tá? Então isso aqui você não precisa nem de uma mesa de som Você pode ligar direto, né? Aqui nesse cabo que eu conectei Tá ligado o teclado, certo? O teclado nesse aqui é porque ela é uma entrada auxiliar Com baixa impedância Então você pode ligar Porque o teclado já tem volume próprio Então colocando aqui você não força a caixa Ela fica com a qualidade perfeita Esses aqui são o grave, médio e agudo E aqui é o master geral, tá? E esse aqui é, esse line Se você quiser ligar numa outra caixa É uma saída para tu ligar numa outra caixa O cara queira passar dessa para outra, tá? Aqui essa entrada auxiliar Você não vai usar porque tem tantas entradas aqui Tem entrada USB, tá? Você pode ligar o... Botar música A gente tem também aquele playback Aquele baile pronto, né? Se quiser colocar para rodar Você pode conectar aqui E rodar, liga o microfone E pode cantar Isso aqui você faz tudo sozinho Tá? Então essas entradas aqui Olha quantas tem Esse volume aqui Controla essas duas entradas aqui Tá? Então no caso que tu vai ligar dois microfones E tu vai ter um volume só para os dois Mas como tem bastante Você pode ligar um microfone aqui Outro microfone aqui Um violão aqui Mais alguma coisa aqui Aqui até para contrabaixo, né? Mais grave assim, né? Se precisa ligar, mas não é que tem que ligar o contrabaixo Enfim, tem muita opção Tem bastante entradas aqui Tá bom? Na verdade todas elas vão vir com a mesma entrada Então essa aqui é a LL600, tá? É a mais potente que a gente pegou É fantástica, tá? Ela vem com alto-falante de 15 polegadas Tá? De 15 polegadas Muito potente mesmo Então essa tem 200 watts em RMS, tá gente? 200 watts em RMS Bem potente E essa aqui ela tem a LL500 Ela tem 150 watts em RMS, tá? A 600 tem 200 Essa aqui tem 150 Muito potente também, tá? Uma caixa muito forte Alto-falante de 15 polegadas também, tá? Porque para dar uma colada melhor tem que ser 15, né? Senão não vai nas multiuso, né? Tem que ser 15 para funcionar legal E aí temos essa aqui Que é a TRX Até tem, existe a LL400, né? Mas eu preferi trabalhar com a TRX Porque ela tem... Ela é mais forte, tá? Mais resistente E então... Ela tem 120 watts em RMS, tá? Quando a LL200 tem 100 Então essa aqui já tem mais Alto-falante de 15 polegadas também, tá? E tem... São seis... Sete entradas, né? São sete entradas O esquema... Como eu expliquei antes O esquema é igual, né? Cada um controla aqui Aqui é o Master, né? E a saída para a outra caixa E dessa forma é que funciona Tá bom? Então, são ótimas caixas, tá? Com certeza são ótimas caixas Você vai comprar um produto De excelente qualidade Com essa alça aqui Para você carregar, né? A TRX vem com essa alça E essas caixas aqui É que ela vem para você pegar Com a mão dos dois lados Para não se tornar tão pesado Para você carregar bem tranquilo A parte de trás das caixas É da caixa, né? 220, 110, né? Importante se você comprar Cuidar muito essa parte, né? Eu venho com o controle junto, tá? Controle para você controlar O seu pendrive, né? Então é isso, gente São essas caixas Que a gente tem disponível Para vender São três modelos Que a gente está trabalhando, né? Se não quer investir muito Você compra TRX-15, né? Se não é uma LL-500, né? Ou então uma LL-600 São três modelos Que eu recomendo Por ter muitas entradas E ter uma qualidade Muito ótima, tá? Porque a gente fica Perdido Não sabe qual comprar Então essas caixas A gente recomenda Com certeza Ok?